Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre maquiagem. Muito tempo que eu não faço vídeo de maquiagem aqui no canal. Tem algumas resenhas, alguns vídeos de maquiagens aleatórias, porque eu gosto bastante de maquiagem. E eu estava procurando uma sombra líquida, com glitter, e eu achei essa sombra aqui da Elf. É uma sombra bem baratinha. Tem uma marca, se eu não me engano, chama Stila, que é uma marca bem famosa entre as blogueiras do Brasil e tudo mais. É uma marca gringa, que é muito cara. Eu acho que ela custa, assim, uns cento e poucos reais. Tem essa marca da Elf, que é uma marca bem baratinha. Eu não sei se ela é europeia. Enfim. Então, gente, comprei essas duas cores aqui. Uma é a 24 Gold e a outra é a Copper Pop. Esses são os nomes. Essa daqui é a embalagem. É uma embalagem bem pequenininha, tá, gente? Vem 3ml de produto. Imita bastante as sombras da Stila. Eu, inclusive, assisti alguns vídeos no YouTube sobre resenha dessas sombras aqui. Eu vou fazer o swatch pra vocês verem a cor dela, antes de passar no olho, né? E elas vão bem bonitinhas, assim, ó. Pequenininhas as embalagens. É bem minimalista, bem bonitinha. Então, essa daqui é a Copper. Ela tem uma corzinha mais abarronzada e ela tem um fundo de cor também. Não é só glitter. Vou passar aqui na minha mão pra vocês verem. Então, essa daqui é a Copper. Cooper. Eu achei a cor bem bonita. Não sei que maquiagem eu vou fazer com essas duas sombras, mas vamos tentar. E essa daqui é a 24K. A 24K, ela não tem um fundo muito dourado. Ela fica, se você não souber passar, ela fica meio com o fundo da pele. Eu achei as duas cores muito bonitas. E eu vou tentar fazer uma make aqui com vocês hoje, bem rapidinha. Pra vocês verem as sombras nos olhos mesmo. Eu vou começar aplicando um corretivo na minha pálpebra. Esse daqui da Maybelline. Vou usar uma sombrinha clara. Como vocês podem ver aqui, a sombra que eu mais uso. Essa aqui é a Cookedoo. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar a sombra mais escura com glitter nas laterais e a dourada no meio. Então, eu vou fazer aqui, ó, só um esfumadinho. Eu tô focando mais nas bordinhas, pra não ficar depois muito marcado a sombra. Uma proteínazinha. E agora, vamos pra sombra. Vou usar primeiro a Coupe. Vou utilizar um pincelzinho, assim, de esfumar menorzinho. Que eu não quero que espalhe muito. E eu vou espalhar ela aqui, primeiramente, com o pincelzinho. E aí, eu vou vir com o pincel e esfumar. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Se vai dar certo, eu não sei, gente. Tipo, make de Natal mesmo, né, gente? Já tá no clima do Natal. Aí, eu vou vir com a dourada e vou aplicar no meio. Primeiro, com o pincelzinho. Olha isso, gente. Talvez, se eu fizer um olho mate e aplicar só ela no centro, eu acho que ficaria mais bonito. Mas, enfim, eu queria testar as duas junto. Você quer brilho? Toma brilho. Máscara de cílios. Eu vou utilizar essa daqui da L'Oreal. Lash Paradise. Gosto bastante dela. Gente, olha essa pele toda cagada. Cílios postilu... Postilu? Cílios postiços, xingling. Bem finizinho. Cola de cílios da Duo. Pouquinho de cola. Eu não coloco muita cola. Já espero secar um pouquinho e vou aplicar. Encostei. E aí, eu vou encaixando. Encaixa, encaixa. E foi, gente. Olha só. Eu gostei. Por enquanto, tô gostando. Pronto. Já fiz aqui o lado esquerdo. Então, ficou assim, meus olhos. Eu até que gostei, mas provavelmente, se eu fosse fazer no meu dia a dia, eu não colocaria as duas sombras de glitter. Já passei aqui na minha face. Esse... Como é que chama? Esse Prime aqui da NYX, que é o Potty Filler. De base, eu vou dar uma misturadinha. Essa daqui da Maybelline Fit Me, a 128, com a da Eudora Glam, Beige Médio 1. Então, eu vou misturar essas duas bases aqui no meu rosto. Vocês verem que essa daqui da Eudora, ela é um pouco mais escura. Então, dá uma equilibrada aqui. Não fica... A base não fica nem muito clara e nem muito escura. Vou vir com o pincel espalhando toda essa base. Eu acho que eu apliquei muito da base da Eudora. Mas, enfim. Eu prefiro ficar mais bronzeada do que mais clara. Ó. Vocês verem que não ficou muito diferente do meu pescoço aqui. Agora aqui, com cuidado, pra não sujar o cabelinho que acabou de limpar, né? Eu acho que eu pus muita base aqui. Eu acho que eu vou pegar esse outro pincel aqui, gente. De língua de gato. Já dá outra cara, né, gente? Agora eu já posso até soltar o cabelo. De blush, eu vou utilizar o blush da Shinglan. Shinglan. Da Chien, né? As maquiagens da Chien. Eu comprei duas cores. Ah, Risk Business e o Devoted. Esse daqui é o Risk Business. Essa cor aqui. Vou dar dois pinquinhos aqui. Dois pinquinhos aqui. E vou dar dois pinquinhos do outro, que é o Devoted. Só pra vocês terem noção. Dois aqui. Vocês estão vendo que um é mais... É... Rosado, mais avermelhado que o outro. Daí eu venho com um pincelzinho. Como a minha pele tá só com base, fica mais fácil de espalhar. Passar um pouquinho do Devoted aqui e uma aqui. E aí eu espalho. Eu acho que foi muito, mas ainda vai vir pó. E eu esqueci de passar o contorno. Então eu vou passar o contorno, porque o contorno também ele é em pó. E aí, ó, esse lado aqui ficou mais bonito. Não sei. Eu acho. De contorno vai ser esse velho aqui, que eu tenho até hoje. É o único contorno que eu ainda tenho. Então, eu pego um pouquinho de cada e eu passo aqui. E eu passo um pouco ao redor aqui da testa. Assim. Gosto de passar assim. Tá indo, né, gente? Tá ficando uma carinha boa. Eu vou usar esse pó aqui da NYX. É um pó que eu tô gostando bastante. Can't stop, won't stop. Pó fixante. E aí eu venho nas regiões onde eu quero selar aqui nos olhos. Principalmente. Passei demais. Narigo. Todo o rosto eu vou dando um pouco de batidinha. Testa. Na boca, eu vou utilizar esse batom aqui da Boca Rosa, que é o batom líquido mate. O quinta-feira. Esse aqui é o quinta-feira. E, gente, tem vídeo aqui no canal, tá? Mostrando todos os batons da Boca Rosa que eu tenho. Que é a linha Beijo de Judas. E tem esses os batons da semana. E eu acho que deu, gente. Uma make bem simplesinhas pra ir na padaria com o papão. E é isso, gente. Esqueci de limpar a mão. Esse foi o resultado aqui das sombras da Elf. Gente, eu adorei. Com certeza vai ser uma make que eu vou usar no Natal. Gente, eu adorei. Olha só. Hora dos carões, né, gente? Pra fazer aqueles takezinhos assim, ó. Então é isso, gente. Esse foi o resultado da maquiagem. Eu vou deixar a resenha completa lá no blog. Vou deixar o link aqui na descrição com mais informações do produto, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo!